Murilá Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito Empinando na disciplina, o bumbum Que elas encostam Empinando na disciplina, o bumbum Que elas encostam Empinando na disciplina, o bumbum Que elas encostam Por Pernambuco, empinando na disciplina, o bumbum Um, 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 Pernambuco Que elas encostam Empinando na disciplina, o bumbum Que elas encostam Empinando na disciplina, o bumbum Que elas encostam Por Pernambuco, empinando na disciplina, o bumbum Que elas encostam Empinando na disciplina, o bumbum Nós, olha elas, tô num bumbum Chegaram no baile causando emoções É bavela, tamem aí Tão cansada de balada e bom bobão Assinda a vela, tô num bumbum E o som do carro tu pode aumentar Que são elas que escutar um grave e começam a dançar Que elas encostar, empinanar, te impinar o bumbum Que elas encostar, empinanar, te impinar o bumbum Que pena, buco Que elas encostar, empinanar, te impinar o bumbum Que elas encostar, empinanar, te impinar o bumbum Que elas encostar, empinanar, te impinar o bumbum Um, 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 Pernambuco Que elas encostar, empinanar, te impinar o bumbum 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 Oh, 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 oh